NÓS TEMOS UM CARD CHITO! NÓS TEMOS UM CARD CHANTAR! É que é muito... É bonito! Mas é muita cor! É isso mesmo! Eu tinha que correr ali! Esqueci! É muito azul! Ai! Azusa! Cazuza! Tem uma música do Cazuza que você gosta? É nem uma música do Cazuza, né? Imaginei isso! Eu gostava quando ele fazia dupla com o Banjo! Banjo e Cazuza! Banjo e Cazuza! Gente, por favor, vê o Pup lá que eu fiz! O Pup tá muito bom! Que Pup? O Pup que eu fiz de Carto Tito! Ah, é verdade! O que você fala? Banjo e Cazuza! Perfect Quente! E esse Jojo! Esse Jojo! Você faz Pup ao vivo! Você faz... Eu nem preciso fazer Reverse! Você fica fazendo... Crash, Banjo e Rur! Lala! Ai, que isso? Hum... Eu vi uma caixa! Fiquei ereto! Fui atrás! Eu tenho que usar agora porque a minha marca registra! Rick vê caixas e fica ereto! Pra voltar um pouquinho pra mim, né? E morre eretaço! O ereto foi pro mundo! Tem que voltar... É verdade! Voltar... Essa utilização! Quando o Ricardo fica ereto... Memes que vão embora! Esses dias eu vi o meme do Toad no Instagram sendo compartilhado por uma página grande! Tá vendo? Só que nesse caso eu não... Não adianta pistolar porque é o dublador, né? É só sua edição! É edição só! Só! Eu só trouxe um pro mundo negócio! É o Celso! Você manja o Celso? Portioli? É! Mas eu fiz um meme que é um cara chamando o Celso várias vezes e o Celso não respondendo! Celso! Ah, sim! Isso aí foi o que fiz! Ah, eu lembro! Você me mostrou! Ah, então! Foi eu que virou! Ah, ele foi embora? Foi embora! Ah! Um monte de página repostou! Aí o próprio Celso... Celso! 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 O que eu achei desse meme? Provavelmente, é! Deve ter encheio do saco que ele falou! Ah, chega! Eu não ignorei o homem! Para de fingir que eu ignorei ele! Coisa chata! Foi uma edição, gente! Foi uma edição! Aí o cara que chama o Celso... O Celso! O Celso! Comentou na postagem do Celso! Ele comentou o Celso! O Celso! O Celso! Que delícia! Oh yes! Pronto! Minha testa concluída! O Celso viu e o cara que chama o Celso também viu! E falou! O Celso! E falou! O Celso! Me responde, Celso. Pelo amor de Deus. Ai, que gostoso. Nossa, é muito bom quando essa volta acontece. Quando você faz uma coisa e sem pretensão da pessoa ver, a pessoa vê. É. Será que o dublador do Toad viu os memes? O dublador do Toad? Ou meme, porque não tem nenhum novo. É o meu. É a minha edição. Mas ele tem redes sociais, alguma coisa assim? Eu não sei. É que ele é velho, né? Ah, então. Tipo, ele é uma pessoa que não liga tanto, eu acho. Oi. Não tá tanto por dentro das redes sociais igual o Marcio Seixas era, com a fórmula da comunicação. Sim. Não só isso, né? Ele era por dentro de muita coisa. Ele tava por dentro de muita coisa e muita gente. Por dentro de... Moça. É, galera. Marcelo. Marcés. Você viu que eu entrei, você entrou no portal infinito. Então, acho que é a última fase mesmo. Olha como eu caguei, eu não perguntei 60% das caixas. Ah, é a fase que você vai ruxar aí. E é. Tamo há quanto tempo jogando esse jogo? 10 horas? Ixi. O pessoal não aguenta a série tão longa de cartite, não? Né? Não? Ninguém aguenta. Não aguenta, não. Comentei se vocês não aguentam mais. Aguenta, não. Só o TV, que o primeiro episódio tem 60 mil. E aí, geralmente... O período tem 20, então o pessoal vai desistindo, sabe? Geralmente é assim mesmo. Tem ser série no dia. Quando faz série muito grande, o pessoal pistola não assiste. Não é só o canal que não aguenta série longa. É verdade. O público também fica... Bilu, bilu. É por isso que o pessoal pede... Eu não aguento uma hora do Kingdom Hearts, eu faço assim. Não. Quem vai assistir até o final? Eu não aguento uma hora do Kingdom Hearts. Eu lembro quando você... Quando o Ronaldo saiu e você terminou a série de Legend of Zelda. Nossa, eu terminei sofrendo. No Twitter, você tava... É, eu tava sofrendo. 60 episódios. Nossa, o Ocarina tem que enroladaço depois. O... O espaço. Última fase. Yes. O Zelda é foda. Aí pedem pra jogar jogos longos assim. Nossa, pediram o Indy Waker porque o Canelo falou que gostava. Meu, o Indy Waker jogando sozinho da sono. Eu joguei as três primeiras horas. Fiquei triste. Porque a primeira hora eu fiquei preso na ilha. Mas você tava gravando? Não. Tava em off mesmo. Sério? Sim. Mas por que que você não... Eu me senti muito idiota, mas ao mesmo tempo eu falei... Caramba, o jogo não foi muito claro comigo. Eu não lembro o que que tinha que fazer pra ser. Mas lembro que era difícil. A Tawna tá morrendo. A Tawna tá... Tô sofrendo muito. Não deu conta sozinha. Ah, ela é a heroína do universo que é coisinha. Olha. Quando eu matei os amigos dela, os gritos que ela deu foram perigos. Nossa, foi ela que matou. Ela matou. Tô. Não. Vamos deixar interessante. Ela mata. Diferente dele, que tem cara de pastel. É. Uh. Ela falou A. A legenda traduziu pra A e U. Ui. Caramba, que rabão. Até de lado, né? É. Bicho, dois. Isso vai ser interessante. Seria legal. Seria legal se você jogasse com dois também. Cadê o co-op? Não tem co-op? Nossa, eles vão fazer isso mesmo. Eles vão mandar pra outras dimensões. O Crash tá muito bonitinho nesse jogo. O Crash tá muito bonitinho nesse jogo. Vai se foder, meu. É igual a teta da Rouge. Só que o Crash tá bonitinho. O Crash tá muito bonitinho. O que é isso? Portal pra outra dimensão. Portal pra outra dimensão. A outra dimensão é uvas? O universo da coisa? E, olha lá. Ratchet e Clank. Não. É mesmo? É. Cara, isso é legal. Domínio interdimensional. O Crash tá tendo uma... Uma viagem muito longa. Ele tá voltando? Ele tá voltando, aparentemente. Não, não tá voltando. Carreira solo. Você tem um momento aí com tudo, olha lá. Legal. Eu gostei disso aqui. É assim que as coisas vão ser. Legal. Meu Deus, você não tem conexão por 15 minutos. Calma, calma. Vai dar tudo certo. 15 minutos e a gente zera. Mentira. Eu tô sentindo uma aura tão... Vai ser difícil. De final de chefão. É. De final de jogo. Agora vai. Agora o pau come. Ai. 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 Pra que eu preciso pegar isso? Eu não sei. E, olha. Ratchet e Clank. Pra que eu preciso de Play 5? Você empenhar tudo? Eu acho que sim. É, 18x18. Por favor. Uau. Uau. Eles colocaram o meme? Colocaram o meme? Uau. Eu vi uma thumbnail disso no YouTube. Mas eu achei que era montagem. Eu achei que o cara tinha pegado e colocado. Tipo, eu vi uma thumbnail no YouTube falando referência... Você... Referência tal. Ai eu vi que colocaram tipo PNG, sabe? Aqui assim. Aham. Então tipo, tava... Na thumbnail do canal do YouTube, tava esses montes de crash. Do uau. Só que eu achei que o cara que postou o vídeo pegou e colocou ali. Eu não achei que o jogo reproduzia a imagem. Será que eles entraram... Não, eu acho que é meme. Então se é meme, virou público, né? Tipo. Ele entraram em contato com o cara do... Uau. One in place. Quem que faz? É o One. É o One? É o One. Caralho, mano. Quando meme é tão hard. Pra tu ver, né? Meu, as empresas estão abraçando, né? O Doom também abraçou o Dut. Tá mais que na hora de abraçar mesmo. É. Eu não entendo que fica bacia se não... Que não põe meme. Não. Memes não. Memes estragam a família brasileira. Nossa, vem. Ah, todas as máscaras aí, ó. Como você... Como você falou. Não. Não, 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 não. Tá, tá. Se você for a Coco, o que que aparece? Vai aparecer o Crash também fazendo... Acho que sim. Acho que não tem a Coco fazendo... Não, não tem o meme dela. Não tem o meme dela. Tem o Sonic. Tem o Sonic. Uau. Nossa. Caraca, eu gost... Nossa, eu gostei. Eu gostei disso que estou vendo. O que que eu faço? Ele achou o caminho de casa. Lá. Ah, obrigado. Tadinhos, Liz, esse segura. Ai. O que eu faço? Por que que o Crash, a dimensão da coisa, morreu? Por que que ele foi tão fraco? Bom... Por que ele não tinha 85 vidas? O que deu a entender é que a Tauna realmente era a Picuda e os dois eram dois patetas, sabe? E aí a Tauna não conseguiu defender. Então ela não é Picuda bastante, porque ela não defendeu. É. Por isso que ela tá... O Crash nunca falhou com a Tauna. Verdade. E ela ainda dá o chapisco lá com o Pinnestripe. Pinnestripe. Que é canônico mesmo. Ah, é? É canônico. A Tauna do universo do Crash normal? Ela rupia. Ah. Crash ele não liga. Agora ele é em Troop. Ô, meu Deus do céu. Ok. Tem que voltar? Você é correndo? O que é isso? O que tem que fazer? Tem que fazer? Pelo amor de Deus. Crash não liga. Ah, então o relógio era aquilo ali, ó. Tá vendo? Os dois tem relógio na cabeça? Sim. O Sakurai postou dois relógios com o horário que os dois estão. Nossa. Espero que não tenha sido montagem a propósito. Nossa, eu espero que seja. Que seja montagem? Não sei. Agora que eu concluí a frase, eu pensei um pouco e falei, não sei se eu queria ver o Crash. O Crash de Smash ia ser awesome. Não sei. Não, ia ser. Ia ser. A pessoa... Ele merece. As pessoas estavam esperando. Não estavam? Quando veio o Steve. As pessoas não estavam esperando um pouquinho porque estava perto do lançamento do Crash? É verdade. Eu lembro que estavam falando. O pessoal falou, pô, ia ser incrível. É. Porque tem icônica de tudo quanto é lado. Pô, Crash tá aí, meu. E se pá, ia ser, eu acho que no mesmo esqueminha do... Do Steve, né? Que a Cuca é o mesmo que faz o mesmo moveset do Crash. Então ia ter o Crash e a Cuca. Seria legal. Na verdade. E aí, cada um com quatro skins. É. Coberta do Noite. Nossa. É, então. Poxa, vi. Crash pra Smash, cadê? Crash pra Smash. Ia formar o grupinho. É. Todo mundo juntinho. Sonic, Mario. Difícil isso aqui. Sonic, Mario. Sonic, Mario e o Joker do Persona. Todos os clássicos. Joker do Persona. Não, claro que não. Sonic, Mario, Pac-Man, Crash. Crash. Banjo. Você viu quantos caras da Microsoft já estão no Smash? Tem bastante. Tem bastante. Cuphead, Banjo. Só que o Cuphead... É, o Cuphead. E o carinha da Bethesda lá, o do Fallout. São roupinhas. Então tudo bem. Mas estão. Mas estão. É na parceria. Não tem ninguém da Sony de roupinha de Mia ali. É. Final Fantasy Contra? Não sei. Não, né? É. Final Fantasy Contra vai ser exclusivo pro PS5, né? Pelo menos por um tempo. Por um tempo. Ó, o Banjo e o Steve. Eu nem sei como é que ele vai rodar, sei lá. Deve rodar no Xbox, mas... É. Switch, eu acho que... Você viu a gameplay do Sakurai jogando com o... Ah, não era do Sakurai. Não era do Steve. É do Fire Emblem. Que todo mundo pistolou. Do último, Fire Emblem. O Blech. Blech. Quando o Sakurai começa a contar os jogos usando uma mão só. Aham. Que daí ele faz um monte de formato obsceno, porque ele tá usando a conta... É... É... Esqueci o nome. Tipo, um, dois, três, quatro... Não, acho que já errei já, né? Porque não é cinco assim. O cinco é tipo assim. Aí ele faz outra contagem. Pra fazer que você consiga contar com uma mão só. É um, dois, três, quatro... É um negócio cabuloso. Ele faz com a mão. Sakurai é um bicho doido também, né? Acho que é três, aí você faz o quatro assim. Eu não lembro. Ele tem uns conhecimentos que... É, ele tem uns conhecimentos que não precisa, né? É. Aí ele faz isso e faz isso. Numa hora. Matei. Já? Já foi melhor que o... BRKS Edu. É verdade. Você viu o tweet dele? O Fiasco. Ele falou que é muito difícil. Ele falou que ele chegou com 90 vídeos e saiu com 13. Só se não for... Você tem 80 ainda. É, só se não for essa fase. Deve ser a 100%. Produção, confirma pra nós. Os caras voando. Não preciso mais da nossa... O que? Ah, achei que tinha lá no soco no Cortex. Pois bem. Vamos ficar para esses buracos. Nossa, vamos deixar eles presos. Aonde? Bom, eles vão se transar. Pelo menos os dois vão estar juntinhos, né? Ah, não. Que isso? Eles vão fechar os buracos, vão voltar tudo ao que era normal. Cada um no seu canto. Eu acho. Olha lá. Fechamos os buracos. Legal. Até o Hatchin Clank abrir de novo. É. As máscaras são os costureiros do espaço. Tia Bessa. Mas sobre a minha volta. Ah, é? Agora que resolvemos tudo, podemos te levar aonde e quando quiser. Por enquanto, só posso nos transportar para a capital culinária do universo. Cidade Neon. É, comida é bom. Comida é bom. Eles vão comer? É isso aí. Legal. Depois de um desafio onde quase todo mundo morreu, vamos comer. É tipo o final de BGS. É, é verdade. A diferença é que ninguém quase morre. Zerou? GG Easy? Acho que sim. Só se tiver uma fase no lugar de comida. O que deve ser bônus. Só pegar frutinha. É. Mas que legal. Eu gostei desse jogo. Gostei do meme. O meme ser real. Gostou? Gostei. Olha lá. Uma fase de comida. É isso mesmo? Ah, agora é uma fase toda bonitinha. Fase extra. A pessoa se tem um boss aqui no dentro. Não sei se fazer extra não, viu? Porque tem três fases ali, ó. Um, dois. A dimensão Snacks. Snacks. Três minutos. Ah, e aí é uma fase de cada pessoa, é isso. Agora de novo, eu gritarei então, provavelmente. E aí a gente joga. Joga? Eu não sei. Vê como é que é. Já foi o episódio? Eu não lembro. Eu não sei, Wilson. Tocou já aqui, já. Tocou? Tocou. Então, no próximo card título, será o quê? O Rick vai ver se ele ainda é melhor que o BKR C2. Ih? Ele postou lá no Twitter lá falando. Ah, e as últimas fases é difícil. Eu cheguei com 80 vidas e saí com 13. Então... Você tá com 70. Talvez a gente não tenha sido a última fase, porque tá até tranquilo. O Rick é mais poderoso? Cadê? Vamos fazer... Vamos ver se o Rick é mais incrível. Eu sou? Eu espero que sim. G? G! Ah, e as letras me perseguem mesmo, viu? G! Ah, e as letras me perseguem mesmo. M! G!